e saudações amigos um excelente dia a todos vamos para o ato 5 né agora do gears of war ultimate ultimate e não deu para terminar no fim de semana né infelizmente queria ter terminado comecei na quinta à noite né quem sabe hoje ou manhã eu termino faltando 22 atos só né tá no tá no hardcore eu consegui um parceiro aí para jogar no insano depois cara que o insano é muito difícil bem mais difícil do que a versão original né que saiu lá em 2006 né para xbox 360 essa essa versão definida ficou mais difícil o insano cara ainda mais enfrentar o ramo é o general ramo último chefe e a tem que estar no copo tem que estar com co-op viu porque é inteligência artificial para te ajudar mais em que eu ia te ajudar muito fraco E aí 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 aqui no grupo, vamos avisar o pessoal, já que o YouTube vamos baixar essa ponte 100% assim, né? Já ativando aqui o bate-papo Bom dia, André Jean, Maicão Salve Já Vem mais da metade do jogo, faltando só dois atos Esse ato aqui é um ato extra ele não tinha no jogo original ele apareceu um ou dois anos depois do lançamento para Xbox eles lançaram no PC games for Windows Live dava conquista também aí tinha um ato extra que é isso aqui próximo você já pode ir parece que está de boa a transmissão pelo menos bem se começar a travar eu vou ter que colocar a qualidade aqui do visual no baixo o problema é o PC rodar o jogo e transmitir ao mesmo tempo recarregando recarregando forças nos locustes estamos atentos valeu Jean aí está sem travar só ajeitar aqui um pouquinho o layout rapidão melhor subir aqui um pouquinho talvez cada jogo tem uma configuração acho que agora ficou bom duas vezes já aqui no começo no início do ato eu não vejo nada tem um aqui né Eles estão cercando a gente Tomar muito cuidado Fala Marcão Inversion, cara Acho que eu lembro que jogo é esse Era um que mexia no No terreno Não, não Esse que eu falei é outro Qual que é esse Inversion? Eu lembro que é um shooter Em terceira pessoa Eu lembro que tinha alguma coisa de diferente Na mecânica dele É difícil esse comecinho aqui já Esse é o ato extra Não tinha no Xbox 360 No jogo original Mas é um ato completo Do tamanho de um Como se fosse um dos cinco atos Originais Nossa, essa inteligência artificial Não serve pra nada Olha lá, os três caídos Nossa, ele apareceu outro já Não consigo Me mexer Onde vocês estão, caras? Ah, já era Levanta 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 Foi mal Gente, não tá dando pra Trocar uma ideia agora Tá meio tenso aqui Não quero Voltar o checkpoint aqui Eliminar essa parte aqui logo Alguém Ajuda aqui Eita Eita Jornal Ajuda Ó Ajuda Ajuda Eu acho que é esse aí do terreno, que você modificava o terreno, ou fazia uns relevos, ou afundava, eu lembro que tinha um jogo desse, enfim, saiu o tanto genérico assim, jogo baseado em dias afora, na época dos 360, aí a gente até confunde, né? É, estamos cercando, estão nos cercando. Ah, os três caíram, cara, muito inútil, sem inteligência artificial. Eu acho que até atrapalham, viu? Eu acho que até atrapalham, viu? Próximo! Que cercado, velho, que foda. Já precisava de um parceiro aqui, então, com certeza. Essas três santas aí não servem pra nada, né? Toda hora caem os três, velho. Que cara esperto! Eu não lembro de ter acontecido isso quando eu joguei. É claro, esse ato aqui eu joguei pouco. Não joguei igual os outros, mas... Não tinha ficado preso nessa parte assim, não. Isso! Rasga essa coisa! Beleza! Viria seu, velho! Forças nos locustes! Merda! Vamos! Olha! Caio! É só caindo, hein? Caio, caio, hein? Olha o Caio, caio, cara. Tá irritante essa parte, cara. É... Muito por causa da inteligência artificial, né? Beleza! Dá uma sensação de que eles poderiam estar ajudando pelo menos um pouquinho, cara. Vou ficar... Vou ser mais covarde do que eles agora. Então, ficar aqui... Ah, mas veio um aqui. É... A próxima eu já sei. Então, eu vou ser mais covarde do que eles. Vamos... E vou ficar aqui, né? Nessa casa aqui. Mas... Eu decidi isso muito em cima da hora. O outro veio ali na surpresa. Eu acho que é um caminho, né? Um... Você tá bloqueando meus tiros! É, eles... Eles... Eles mais atrapalham do que ajuda, viu? Bloqueando os tiros. Vai fora, cara. Vai fora! Ai! serve para atrapalhar ainda, aqui no dias afora, é triste Poderiam me ajudar aqui? É Marcão, eles atrapalham o que eu estou falando aqui Até desanima cara, que parte chata essa aqui É algo que era para te ajudar, está te atrapalhando Já é de monja a parte que eu mais fiquei preso aqui nessa campanha A mira deles é impressionante também Com ciência cara, eu vou ser mais covarde do que eles Aí sim Oh Flavão, Flavão banidor Flavão banidor Bani o Anderson ontem do chat Estou numa parte aqui bem chata cara, aqui com 3 Mas, eu não sei como me referi a essa inteligência artificial aqui Não dá para chamar de inteligência artificial Nem burrice artificial, é quase um elogio falar burrice artificial Eles não fazem nenhum dano assim cara, praticamente não fazem nenhum dano Olha lá, eles só caem Vamos tentar chegar nesse tipo... Já em todo caso... Ok, as vezes será meer de si Eu não vejo nada, covarde Marcão, Flacão, Guilherme Vou tentar terminar hoje, Years of War, no penúltimo ato Se eu terminar esse ato aí antes do almoço Aí dessa tarde eu volto aí com seis, já terminar Já terminar Tenho que arrumar um parceiro depois Fique pronto para a partida assim que a energia voltar Que sente Só ajeitar aqui, eu acho que o bate-papo vai ficar melhor Aqui, logo abaixo da cam Facecam Se ficar ruim, vocês me avisam fazendo favor E aí eu troco de novo Versus o trouxa, salve, seja bem-vindo Eu não consegui parceiro, né cara Conheço pouca gente que tem Windows 10 assim, né Que tem uma placa aí que dá para rodar Aceita um pouquinho, sim O Arnaldo DK, ele tem, eu chamei ele Mas acho que ele está meio desanimado agora para jogar Gears of War Vou ver se eu convenço ele Porque aí eu quero ir para o Insano Tentar no Insano depois Beleza A gente já fez isso no Xbox One, né Eu e o DK Temos que repetir a dose aqui No Windows 10 Parece que está boa a transmissão então, né Não vai precisar de diminuir gráfico Essas coisas Valeu versus o trouxa, Marcão, Flavão Capaz que dá, né Marcos Marcos, para terminar o jogo O jogo ele permite isso, né Não é igual um Fallout, né Que não dá para terminar em pouco tempo Quanto mais rápido terminar aqui, melhor, cara Para a gente, né Para a gente, né Dedicar as outras coisas também Eu sou suspeito para falar do primeiro Gears Ou versus O pessoal até às vezes pega no meu pé assim, né Claro, tudo de brincadeira, né Porque eu gosto mais dessa campanha aqui Do que do Gears of War 3, né Essa aqui para mim é a melhor Talvez por causa do impacto até, né Cara, o impacto do primeiro jogo Foi muito grande Já terminei algumas vezes, viu E aí E aí 360 Games for Windows Live E Ultimate Edition De um jogo Do ano também, né O Tiro pega, mas não pega Aí é morte certa, né O escopeta, só um Só um Já acaba com esses aí, cara De perto E aí, sim. Botem pra quebrar. Volta pro seu buraco. A programação pode acrescentar um pouquinho no life deles, injustamente, uma hora lá, mas não pode fazer isso o tempo todo, não dá pra colocar o life infinito de inimigo. Aí não tem como. É, o primeiro é bem foda, mas claro, todas as campanhas são, né? O 3, o 2, até o Judgment. Nossa, o Marcão curtiu o jogo muito pelo General Han, cara. Nossa, eu fiquei com raiva do Han, viu? E que sofrência, né, cara, pra derrotar ele no incêndio, mesmo co-op, né? Muita sofrência, cara. É, boa, Marco. O Judgment aí saiu por último, né, assim... Não chegou a ser no finalzinho da geração, né? Mas já tava numa fase bem avançada, né? Então, eles extraíram o máximo aí no Judgment. Realmente, muito bonito. Alguns não gostaram, assim, acharam mais fraca a história. Eu gostei, cara, só de não ter aqueles Lambents. Não gosto muito daquele tipo de batalha, assim, com os Lambents. Prefiro aqui, entre aspas, essa pegada mais humana, né, ou humanoide. Os Lócus aqui são, né, pegada mais humana, e não aqueles Lambents, gosmentos, né, soltando aquelas coisas que espirram, que explodem. E aí, Vanderson? Ato 5, acho que hoje eu termino, hein? Hoje é a tarde ou a noite, eu termino pra gente focar nas outras coisas, né? Já, entre aspas, eliminar isso aqui logo, né, assim... Tá, tá bem encaminhado, vamos eliminar isso aqui logo. Dedicar as outras coisas, né, saiu muita coisa boa pro Game Pass, nesse início aí de mês. Bom, a gente dá uma conferida aí em tudo, né? Ontem rolou o Dirt 4, o Virtua Fighter 5 também, que tá no Games of Gold. Live boa, né? Muita gente entrou aí pra jogar. Enfim, é bom já eliminar logo aqui, viu, já falta a gente ir pras outras coisas. É que, assim que eu arrumar um parceiro, cara, eu vou querer ir pro Co-op. Há uma rota alternativa, mas você vai ter que voltar para a ponte. Sem tempo. Vê se eu arrumar alguém do Co-op aí. Não temos um trem para pegar? Ordenem-se com o controle e cheguem até os cabos. Vamos limpar o parque e vemos vocês lá. É pra já. Douglas, Gaiden, salve meu... Meu bom carioca. Você é carioca, né, Douglas? Muitos cariocas na Xbox Live, né? Os caras dominam, né? Principalmente ali no topo de Gamerscore, né? É, cara, aqui tem um caminho, mas eu acho que dá pra ir ali também. Será que tem coletável ali? Esse ato aqui eu não lembro. Joguei muito pouco, né? Esse ato aqui. Duraco de emergência, será que eu não consigo fechar? É, aqui vai ser barra pesada. Beleza! Eles ficaram muito mais espertos nessa versão, cara, na Ultimate, né? Eu senti essa diferença quando eu joguei no Xbox One, cara. Fazer muito mais difícil do que as outras versões. E aí, cara, eu tenho que fazer um estudo aí pra ver se vale a pena, né? Eu não sei, cara. Vai um investimento, né? Você vai ter que comprar muito jogo, né, cara? Um investimento pra alto, né? Sem querer te desanimar. Mas eu acho que a primeira questão aí é um investimento... Volta pro seu buraco! Volta pro seu buraco! Ah, cara, ele já morreu, cara. Não dá pra fazer muita coisa. Muita sacanagem, velho. Não serve pra nada. Igual o Marcão falou, e eu falei também, cara. Atrapalha, né? É, o Han vai ser barra pesada, viu? Muito, cara. Volta pro seu buraco! É, o Versus, você também achou mais difícil, né, cara? Então, certeza, velho. Assim, eu já tinha quase certeza, né? Agora que você tá falando isso aí, então... É, realmente, é... O hardcore aqui, cara, aqui nessa versão definitiva, já é quase o insano, né? Da versão do... Da versão original, né? Vai, cara! Vai, cima! Ele não tá mirando, cara. Já mirou. Já era. Já era porque ele ficou travado ali, cara. Ele não tava certo, ele nem tava mirando ali no início. Ele nem tava mirando. Eu já falei que eu morri porque eu vi que travou, cara. Ficou travado aqui, não tinha o que fazer. É, o Flavão também já falou aí pro Wanderson, cara. É porque você vai precisar de um empréstimo alto, cara, pra... Você vai precisar de um grande investimento, assim, pra comprar os jogos, né? Ah, tá. Tem isso aqui, né? Hum, tinha um cara aqui do errado. Ô, Wanderson, mas assim, né? Eu não quero te examinar, cara, porque eu acho que tudo, sim, se for viável, né? Se for feito com dedicação, esforço, né? Amor e carinho, né? Às vezes, meio brega falar isso, meio batido, né? Mas é, né, cara? De dedicação ali, tudo, todo dia, né? Você estudar o seu negócio, saber o que que tá acontecendo, né? O que que você pode... O que que você pode fazer, né? Pra... Pra ser um negócio viável. Questão de investimento, mas... Tem que ver isso aí, cara. Estou falando que não é fácil, né? Ainda mais no Brasil, cara. Qualquer coisa é difícil de abrir, velho. Qualquer coisa, né? É difícil abrir uma... Uma... Uma chonete, enfim. Imagina a locadora de games, né, cara. Questão de imposto e tudo mais. É, sempre tem um jeitinho, pra deixar mais fácil também, né? Aquela tróica ali, né? Vai facilitar muito. A CIDADE NO BRASIL Eu sou mais acostumado com o controle Bom que essa aqui não esquenta Os jogos mais antigos tem essa facilidade As torretas dificilmente esquentavam E ai, ninguém mais? Ninguém escondido, né? Tentar fechar esses buracos talvez Mas assim, eu acho que só é difícil Wander Por isso que infelizmente eu estou te desanimando Assim, né? Que é muito difícil Mas eu acredito que, né? Com inteligência, né cara? Uma gestão, assim, inteligente Eu acho que dá certo sim Porque tem gente que aluga jogos, cara Tem gente que aluga jogos, cara Eu conheço um cara ai que aluga jogos De Xbox One, né? Eu fico com isso Ou seja, tem gente que está gastando dinheiro com isso Mas, infelizmente, eu acho que a minoria também, né? Não sei quantas pessoas estão interessadas nesse tipo de serviço, Wander Talvez seria bom você fazer uma pesquisa, né? Perguntar aí para as pessoas Quem está interessado Tem alguém escondido ai, né? Valeu pelo papo ai, gente Valeu pelo papo ai, gente Pavão, versus, Wanderson Marcão Deve ter alguém escondido aqui, né cara? Aquele último, né? Surpresa Só para te matar, né? Com uma doze Ele aparece bem assim, né? Na sua frente do nada Te mata com uma doze E você tem que voltar Aquele último, né? Doze Doze Está faltando alguém, né? Será que tem que fechar aquele buraco? Eu escutei alguém também, cara. Parece que eu escutei aqueles sons característicos do inverno. Deixar esse buraco aqui pra garantir. Garantir que não é isso que tá impedindo. De probredir. Não é só ele não, tem algum outro aí perdido. Parece que tá em batalha com o Dom. Cadê ele, Dom? Olhos no alvo! Excelente. Nossa, o Dom é muito fraquinho, né? Acho que dá pra terminar antes do almoço, hein? Antes da hora do almoço. Terminar o capítulo 5, né? Aí mais tarde eu volto com o 6. Tentar terminar isso aqui hoje, né? Não vou lembrar aqui os coletáveis desse ato. Vai ficar faltando um 5 pra pegar todos ali no final, cara. Aqui é bom o sniper, cara. Tá bom? Tem um sniper aqui. Entendi. Não, cara. Vou concentrar aqui e jogar bem pertinho assim, sem arriscar, não ficar repetindo. Tirei a blusa. Tirei a blusa. Por que você morreu? Botem para quebrar. Aquele ali é o mais perigoso, né? Ele é um arco, pra Deus. Lançando um granato! Sim! Tudo bem? Pode aparecer ele, cara. Ah! Isso vai matar! É ruim, né? Assim... Tipo, desanimar o cara, né? Lavão... Versos... Mas esse lance aí de locadora... Pra dar certo, pra ser viável... Aqui no Brasil é difícil. é isso! Não... Ah! Esses checkpoints, assim, essas partes são as mais difíceis, né? A questão de checkpoint, que aí vem uma leva, depois vem outra, cara. Acho que o Wanderson nem tá aí mais, assim. Nerd, cuidamos disso. Encontre os cabos de energia. Pode crer. Aí, ó, falei, cara. Ótimos godados. Sabia. Vai explodir. Ah, na hora que eu ia fazer alguma coisa ali, nossa, essa aí volta, essa aí volta muito, ó. Nossa. Eu vou ter que fazer aquele pit stop de 30 segundos. Já volto aí, eu peço desculpas, mas não tem outro jeito, apertou aqui. 30 segundos, gente. Quem acompanha aí sabe que é bem rápido. Já volto. Tchau. 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 Amém. Amém. É, o Versus, sim, desanimar sim, porque a gente falou a real para ele, aí pode dar uma desanimada nessa questão aí. Ah, o Wanderson está aí, sim. Está complicado ter money para comprar jogos. Não está dando para assinar o... É, porque o Wanderson ainda não tem money ainda. Eu queria perguntar se ele não estava dando para assinar o Game Pass, né? O Game Pass dá uma ajuda aí nesse sentido, né, cara? Ah, valeu! Olha, o Dawn está indo até bem agora. Eu não vejo nada! Não sei se ela está indo lá, né, cara? Não está indo lá. Não tira nada nele. Ah, agora passou, cara... Uma mão na roda Tirar esse cara aqui Lançando granada Aí sim Lava! Próximo Beleza Aí certo, cuidamos disso Encontre os cabos de energia Agora vem os boomers, né? Baixa Ixi Ah, vou correr deles Essa mira deles aí é laser Quase uma mira laser Excelente Nossa, cara Eu cortei pra esconder Muito arriscado Ah, essa parte é chata demais, cara Essas assim que é Quando é muito longa, né? Ah 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 Olha a turminha do barulho, olha a turminha do barulho aí chegando. Ah cara, vem. É só aquele Boomer que tem a mira praticamente laser. Cercou, né? O Dom não faz nada, cara. Cara, o Hardcore não é uma boa pra jogar sozinho, velho. Não fica difícil, fica irritante, cara, por causa do Dom, né? Mais irritante assim do que difícil, porque onde que o Dom tá, cara? Não tem inteligência artificial nenhuma, cara. Eu devia ter iniciado isso aqui no médio, cara. Inchado pra fazer no Hardcore Co-op. É ciência agora, né? É, vem com essa doze aí, cara. Pode me acertar aí, que essa doze não faz nem tossegas aqui. Deu vontade, né? Vamos ver se tem algum engraçadinho por aqui. Vamos ver... Olha, não. Mas é difícil ser diferente, mas também não dá pra reinventar a roda, né? Claro, cada canal pode ter uma pegada assim, mas é difícil fugir das coisas que tem aí já, né? Eu vi aquele seu vídeo lá, o Top 5, esses vídeos são muito bons, né? O problema é que tem muito também, né cara? O que mais tem aí é o canal de games, né? Muito canal de games É bom que tem muita opção também, né? A competitividade faz os caras querem melhorar cada vez mais É, quando você fica repetindo muito assim uma parte dessa, velho, até desanima, né cara? Não dá nem vontade de continuar A Batista Granada a caminho Sininho Nossa, o nome não acaba Um dom totalmente inútil Ó cara, o Flávio falou tudo, o Flávio falou tudo pro Wanderson, esse negócio de monetização cara, isso aí é, sei lá cara, tem gente que pode aí fazer um canal só pensando em monetizar, né, tipo assim, fazer coisa que ele nem gosta direito, mas visando aí o público, né, pode dar certo também cara, eu não conseguiria, acho que eu nem animaria fazer assim cara, tipo, ficar jogando coisa que não é muito a meia praia, entendeu? Ah, é, o Wanderson falando que foca exatamente, né, faz o conteúdo que ele gosta, né cara, aí sim Aí sim Eu preciso de um parceiro aqui, cara, ó, essa coisa aqui chamada Dom, né, nossa, eu tô sem... Não sei o que fazer mais aqui Já acabou a paciência também, né Se você olha ali pro Dom, cara, caído ali toda hora, desvalina Não, 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 Vanderson, você não comprou a placa de captura? A placa de captura já está chegando, você mandou mensagem, você até falou no lugar que comprou, comprou lá no Ali, com o preço bom, assim que chegar a sua placa, você já pode mandar bala aí no 360, você desistiu do homem por enquanto, você falou, né? Vamos ver se explode ele, opa, isso não é? Atenção! 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 Eu não estou ouvindo, cara. Ataquem! Vai explodir! Sem munição! Não consigo me mexer! Nossa, que pai aconteceu! Ah, valeu! Não consigo me mexer! Latches, cara! Oba! Perdeu o snag! Ai, você! Aceita um pouquinho, sim. Não consigo me mexer! Vai para completar, vem esses Ratches, cara! Nossa! Será que eu passo daqui hoje, hein? Eu vou tentar só mais essa vez Senão o Ryu vai ficar dividido em dois Não dá pra Insistir aqui não Porque o O Dom irrita muito Então acaba Acabando com a nossa paciência Tá morto já Melhor é ficar dali Nessa parte aqui Beleza Botem pra quebrar Já era Aí No começo tem que ficar aqui É a melhor opção Mais segura pelo menos Eles tem muito life O dobro de life Então eu vou ficar aqui Do que ele vir Aqui É É É É É É Olha, é um contra mil né cara, o dono não vale nada Bom retardado né, olha lá, que retardado cara Volta pro seu buraco Por que você está aí? Posso ir embora, agora tem o que? Não, não. Acho que só faltou aquele lá, né? Ah, mas eu acabei de passar aqui, velho. Cadê eu? Falta. Não consigo me vencer. É muito chato agora, velho. Porque essa mira deles melhorou, né? Life deles aumentaram. Vai explodir! Aumentou o Life, né? Ova Anderson. Versus um trouxa, Flavão. E o sofrimento aqui, nunca fiquei tão preso no mesmo lugar aqui na... nessa série aí, né, cara? Bom, arruinando o gameplay. Um por um, né, cara? Um por um... até chegar na... na... empreta lá, né? Um por um, né, cara? Um por um... até chegar na... na empreta lá, né? Um por um... Um por um... Botem pra quebrar! Eu fico com isso. Como que eu vou pegar aquele boomer, cara? Como que eu vou pegar ele? Eles, né, são dois. A torreta ali, não dá. Eles estão ali dentro, foram eles, cara? Eu vou pegar mais ali... é rezar, cara. Aqui um pouco de sorte, tá bom? Beleza! O ato 5 vai ter que ficar em dois vídeos também. Ganh... Ganhando granada! Oh, meu Deus. É, não tem muito o que fazer não, cara. Rezar? Só rezar. Tem dois, cara. Desviar de dois disso é muito foda. Quem é o próximo? Acho que agora vai, viu? Acho que agora vai. E aí, André? Salve! E aí, André? Salve! Entendido. Não, cara, o PC fica travando para rodar, cara. Que... Nossa! Eu vou ter que tirar esses gráficos aqui, velho. Não sei porque que acontece isso. Cara, não compra em PC. Não sei que você... Nossa, tem muito, assim... Tem muito dinheiro porque não é meu caso. Eu comprei um PC, cara. Eu achei caro, né? Só que ele não... Tipo assim, cara. Não falar nada, viu? Eu fiz um investimento no PC no início do ano, cara. Mas para transmitir e rodar, cara... Não vale muito a pena, não, velho. Aí você quer transmitir o jogo, ele fica cortando, assim. O negócio é videogame mesmo. A não ser que você... A não ser que dê para comprar um PC aí, cara. Com a placa de vídeo mais top, o processador mais top. Não... Não é meu caso, cara. É um absurdo hoje comprar um PC, né, cara? Beleza. Compre um PC caro e ainda ele não é foda, né, cara. Ele é... Ele é i7. Ele é i7, 16GB, cara. Ô, Wanderson. i7, 16GB. A placa 1050 Ti, cara. É lógico. Ele não é top, top. Mas é um PC bom, cara. Esse jogo aqui é de dois anos atrás. Eu estou tendo que colocar as configurações de gráfico no baixo para eu conseguir transmitir também, sabe? Eu até consigo jogar aqui no alto, sabe? Eu consigo colocar aqui no alto, mas aí eu vendo aqui fica de boa. Mas para transmitir fica travado, cara. Nossa Senhora aqui. Aí fica muito zoado, né? Fica muito zoado. Olha, sem textura nenhuma. Tem texturas muito pobres, né? É... É HD mesmo, cara. É HD, cara. Se eu fosse colocar um SSD, cara... Merda. Esse PC que eu comprei ficou no limite do meu orçamento, cara. Não dá nem para colocar um SSD ou Versus. Desculpa aí pelo rage, cara. Mas, né? Esperava que o PC fosse transmitir melhor, cara. Assim, você aguentar melhor o tranco. Realmente tem que pensar bem, cara. Esse tipo de investimento aí. Delta, o comandante do trem... Eu não arretendo, não. Eu não arretendo, não. Não é isso, cara. É o PC que cabia no meu bolso, né? Eu precisava de um PC. Tinha que ter comprado... E sejam cientes. O trem está acelerando para evitar captura. Seu cronograma acabou de ficar mais apertado. Você fica assim, né? Ele não... Não é completo, né? Caramba! Se eu fosse comprar um PC para rodar dias, né? No máximo aí. E transmitir, cara... É muito caro, né? É muito caro. É muito caro. É bom que no Xbox One fica de boa, né? Vai, 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 vai! Aí, eu coloquei as texturas no baixo agora. Parece que a transmissão ficou boa agora. Agora fica... Roda liso, né? Como se diz... Não há nada nele, tu! A flecha ficou aqui. É, o i7, eu já olho aqui, André. i7, oitava geração, cara. Claro, já tem i8, i9, nem sei qual que tá, cara. Mas quando eu comprei, eu pensei, nossa, esse PC aqui vai ser da NASA. Não, e é muito bom, cara, mas, né, falta algumas coisas ali. É, Wanderson, parte pro console mesmo, ainda mais aí com o seu canal, pra transmitir, transmitir, fazer vídeo, a melhor coisa é console mesmo. Acho que eu vou passar só mais um checkpoint, aí a gente encerra. Delta, o comandante do trem relata que a Lucchic indo em direção a eles. Qual a sua situação? 5, 4, 4. E sejam cientes, o trem está acelerando para ficar captura. Seu cronograma acabou de ficar mais apertado. Olha, olha aqui, essa cara, ela tá conversando comigo. O pau comendo aqui, velho. Me poupe, cara, me poupe. Demora pra fechar o buraco, eles espalham. Vamos conversar mais, Ana. Vamos conversar mais aí. Tá de boa, tá bem tranquilo. Inútil do Dom, só morre. Valeu, Versus. Até mais tarde, cara. Acha que o que tá segurando é a minha placa, né? A 1050 TI. É, pode ser mesmo. Eu acho que ela talvez é o que é mais defasado. Para evitar captura. Seu cronograma acabou de ficar mais apertado. É isso aí que o Versus falou, cara. Se for gastar mais do que eu gastei no PC, cara, o rim vai embora. Não dá pra ter gastado mais, cara. Se for no limite. Um PC com uma placa de vídeo maior, melhor do que essa, cara. Nossa, cara. E ficar... 2 mil reais mais caro. Precisava da A12 aqui. Delta, o comandante do trem relata que a Locustis indo em direção a eles. Qual a sua situação? Essa conversinha com ela aí. Mata, né? E sejam cientes. O trem está acelerando para evitar captura. Se eu morrer aqui, gente, eu vou... Eu vou parar. Depois eu volto. E as coisas aí em cima. Depois eu volto pra... Segunda parte da A12. Olha, cara. Tem hora que... Que trava aqui. Que coisa aí. Demorou pra esconder. A transmissão ficou melhor agora. Mas, André, eu acho muito chato mexer com PC. Tipo assim, comprar PC. Porque é muito caro. E a gente fica querendo pegar as melhores peças, né? Aí tem que pegar uma inferior. Não gosto de... É a pior compra pra mim, cara. Porque é muito caro, hein? Muito caro. Já teve mais barato as peças, hein? Hoje vale infinitamente investir no videogame, no Xbox One. Principalmente, hein? Ah! 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 Agora, o meu PC, ele tá bom, cara. Ele tá bom. Eu também não posso ficar reclamando muito. Mas aí, pra fazer umas coisas dessas, né? Tipo, transmitir um jogo pesado desse. Ele não aguenta. Mas pode ser a placa de vídeo mesmo, André. Não, não. É verdade. Ela... Ela... Acho que ela é a pior, né? Assim, das configurações aí. O que mais tá... O que mais faz falta, ainda mais pra isso aqui, né? Transmitir um jogo. É a placa mesmo. Ah! Será que é só mais aquele? Vamos encerrar agora. Dar o checkpoint aí. Vou encerrar. À tarde, eu volto aí com a segunda parte do Atos 5. Tentar terminar hoje, né? Fazer o Atos 6 também. Terminar hoje o Game of War Ultimate Vision de PC. Acha que ainda conseguimos chegar a tempo? Se não conseguirmos, vamos passar o resto da vida correndo de merdas como esta. Agora que viu o que fez... 100% no Virtua Fighter 5, Moisés. Fez sem ver, né? Jogando aí fácil, né? Bem fácil de conquista. Vamos jogar com a gente, Moisés. Esses dias aí a gente vai jogar de novo o Virtua Fighter 5. Vamos ver se a gente fecha um lobby aí com oito. Pessoal, hora do almoço, né? Vamos fazer uma pausa. À tarde eu volto aí com essa segunda parte aí do Atos 5, então... O Anderson, valeu demais aí pelo papo. André. Flavão. Moisés. Obrigado ao Versus, que ficou boa parte aí da live também. O Jean, que apareceu aí. Maicão. Maicão. Marcão também, né? Valeu, Marcão. Sempre aparecendo aí. Desculpa aí se eu não falar o nome de alguém que apareceu aí no chat, né? Às vezes não dá pra acompanhar tudo. Mas acho que eu consegui falar o nome aí de todos que apareceram. Obrigado aos que deram pelo menos um pulinho aí. Aos que estão assistindo, aos que deram like. A tarde a gente volta aí, que quem puder comparecer, agradeço demais. Quem não puder, agradeço também. A gente se encontra em breve. Tá bem complicado agora, né? Indo pro finalzinho do jogo, no hardcore, né? Vamos ver se na segunda parte eu fico menos travado. Então, valeu, gente. Bom almoço aí. E até mais. Abração. Valeu. Tchau. Tchau.